Uma intenção de compartilhar yoga, que é um instrumento transformador de vida. Posso falar da minha experiência com yoga, todo o privilégio, bênçãos desse encontro, com essa prática. Então surge o Yoga Transforma com o propósito de comunicar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Para saber um pouco mais desse projeto, você pode seguir nós lá no Instagram, Yoga Transforma, com a contribuição de vocês, onde você compra uma camiseta e você está doando uma aula de yoga. Hoje a gente está atuando aqui na Secretaria do Idoso, em Balneário Camboriú. Conto com a participação de vocês para a gente poder estar levando para mais lugares. O yoga também está transformando mais vidas. Agradeço a todos. Namastê. Agradeço a todos.